Na Vila dos Smurfs, tem os Smurfs que fazem a parte deles. E aí? Mas também... Smurfette? Tem esses caras aí. Robusto! Gênio! Desastrado! Ah, eles podiam ter caprichado. Venham! Achei um mapa para uma vila perdida, mas a gente vai ter que passar pela floresta proibida. Nossa! Mas a floresta proibida não é perigosa? Não tem perigos e surpresos em cada curva? Sabia! Em breve! Temos que detemos antes que descobram a verdade. Eu vou chegar... E vou ficar... Ai, não, não! E eu vou... Desastrado! Como é que tá aí? Ah, tá tudo bem, eu acho. Fica calmo e não come toda comida reserva. Eu comi toda comida reserva! Você acha que conhece os Smurfs? Ah, minha comida reserva não tá gostando. Mas você não conhece a história toda. O que tá acontecendo ali? Essa é a vila perdida? Olha, estão ali. O que eles querem? Eles têm escamas na pele. E garras gigantes. Temos que estar preparados para o que vamos encontrar. Mas que... Eu juro que eu tô surtando aqui, pessoal! Os Smurfs e a Vila Perdida. Não, a sério? Eu tô bem! 100% animado em 3D. Breve nos cinemas. Así é, vocês... 's veci! Saudinha já já teve um cavalo na pelea de víncom... Eu tô com car calinça, tchau! 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 Teveu gitu! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.